Amós, capítulo 7. As visões de Amós. O Senhor Deus me mostrou o seguinte. Ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheta do rei. Depois que eles terminaram de devorar a relva da terra, eu disse, Senhor Deus, perdoa, peço-te. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso e disse ao Senhor, isso não acontecerá. E o Senhor Deus me mostrou o seguinte. Vi o Senhor Deus convocando o fogo para executar a justiça. O fogo consumiu o grande abismo e queria consumir também a terra. Então eu disse, Senhor Deus, para agora, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. O Senhor também se arrependeu disso e disse ao Senhor Deus, isso não acontecerá. E ele também me mostrou o seguinte. Vi o Senhor junto a um muro construído em conformidade com o prumo e ele segurava um prumo na mão. O Senhor me perguntou, Amós, que vez? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, vê que porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais o perdoarei. Mas os altares de Isaac serão arruinados e os santuários de Israel destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós é acusado de conspiração. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós, Jeroboão morrerá pela espada e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós, Amós, vai embora, vidente, retira-te para a terra de Judá e ali vai ganhar a vida e lá profetiza. De agora em diante não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário do rei e o templo do rei. Amós respondeu a Amazias, Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizeis contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade e teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada. E tua terra será loteada e tu morrerás numa terra pagã. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós capítulo 8 A visão de um cesto de frutos O Senhor Deus me mostrou um cesto de frutos do verão e disse, Amós, que vez? Eu respondi um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Mas naquele dia os cânticos do templo serão gritos de dor, diz o Senhor Deus. Os cadáveres serão muitos, serão atirados por todos os lugares. Silêncio Ouvi isso, vós que esmagais os necessitados e destruís os pobres da terra, dizendo, Quando passará a lua nova para vendermos o cereal e o sábado? Para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço e tirando proveito com balanças adulteradas. Para comprarmos os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias. E para vendermos o refugio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó, certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso? Não chorará todo aquele que nela habita? Certamente toda esta terra se levantará como o nilo. Será agitada e diminuirá como o nilo do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e cobrirei a terra com trevas em pleno dia. Transformarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentos. Farei com que todos vistam pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como o luto por um filho único e o seu fim como o dia de amarguras. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar em mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo, pela vida do teu Deus, o Dan, e pelo caminho de Bertheba, cairão e não se levantarão mais. Amós, capítulo 9 Visão da ruína do altar A promessa de restauração Vi o Senhor junto ao altar e ele me disse Quebra o topo das colunas para que os batentes estremeçam E despedaça-os sobre a cabeça de todos eles E eu matarei pela espada até o último deles Ninguém conseguirá fugir, nenhum deles escapará Ainda que cavem até o céu A minha mão os tirará dali Ainda que subam ao céu Eu os farei descer Ainda que se escondam no topo do carmelo Eu os buscarei e os tirarei dali E ainda que se escondam dos meus olhos no fundo do mar Darei ordem à serpente e ela os morderá ali Também ainda que sejam levados para o cativeiro pelos inimigos Darei ordem à espada e ela os matará ali Enfim, eu me colocarei contra eles para o mal e não para o bem Pois o Senhor O Senhor dos exércitos é o que toca a terra E ela se derrete E todos os seus moradores planteiam E toda ela se levanta como o nilo E diminui como o nilo do Egito É ele quem edifica as suas câmaras no céu E firma a sua abóboda sobre a terra Chama as águas do mar e as derrama sobre a terra O seu nome é Jeová Diz o Senhor Ó Israelita Não sois vós para comigo como os etíopes? Por acaso não tirei Israel da terra do Egito E os filisteus de Kaftor E os sírios de Kir? Os olhos do Senhor Deus Está contra este reino pecador E eu o eliminarei da face da terra Mas não destruirei totalmente a casa de Jacó Diz o Senhor Pois darei ordem e sacudirei a casa de Israel Em todas as nações Assim como se sacode grão na peneira Mas nenhum só grão cairá sobre a terra Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada Os quais dizem O mal não nos alcançará Nem nos atingirá Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi Que está caído E repararei suas brechas Levantarei as suas ruínas E redificarei Como nos dias antigos Para que eles possuam o restante de Edom E todas as nações chamadas pelo meu nome Diz o Senhor que faz essas coisas Dias virão Diz o Senhor Em que O que lavra Seguirá logo Ao que colhe E o que pisa as uvas Ao que lança semente E os montes Destilarão vinho novo E todas as colunas Se derreterão Também trarei Do cativeiro O meu povo Israel E eles Edificarão As cidades Que estão em ruínas E habitarão nelas Plantarão vinhas E beberão O seu vinho Cultivarão pomares E comerão Do seu fruto Assim Haverei De plantá-los Na sua terra E não serão mais arrancados Da terra Que lhes dei Diz o Senhor Teu Deus E não serão mais Me semaine Oder Vão Direito Que lhes dei